e agora é o seguinte é como você tá vendo aí agora o bom dia Brasil né que é um programa da Globo tá tendo um ó é o seguinte o bom dia Brasil olha ó então o seguinte já tá acabando terminar o bom dia Brasil já tá acabando terminar o bom dia Brasil aí ó tá acabando terminar o bom dia Brasil né então já tu não sabe que depois do bom dia Brasil já começa o mais você né então já o mais mais você que de programa da Globo né então então ó vai para o crescimento né ó Fiat é a ver a lá o jovem a hora da minha cidade do E aí olha então já tinha que ser assim tipo mais você teve uma morte horrível síndrome na verdade daqui que você lembra que ele morreu no mais você um papagaio famoso sabe que papagaio Alô José síndrome assim já trouxe aqui mais nozeiro aquele programa da Globo né e o mais você sempre tava lá o outro José a Ana Maria Braga né sempre ela tava lá é o José sempre tava em ver é é no eu não sei se ele tava dando piada para Ana Maria Braga não sei se é isso porque eu fui a primeira vez já já assisti mais você já viu o José tipo ele dando piada sabe ó o José bem legal só que infelizmente o cara que pt pava o Ludo José acabou morrendo e assim chocando o Brasil inteiro porque o mano o é o José bem lindo eu vou o José ele é que papagaio verde lá negra eu acabei de comer na hora acabou de começar né mano você vê nossa já tá fazendo o azul né a azul né é isso não é a gente se conta pode ver o vídeo tchau tchau